Porque, cara, tá ficando cada vez, cada vez o pessoal tá ficando melhor, então você precisa realmente ter uma parada que se diferencie, então eu tenho meio que isso na cabeça, tipo, você postou uma parada boa, pode não vir de primeira, mas, cara, só continuar que vai vir, vai vir. Sei que às vezes é osso, sei que às vezes tem conta pra pagar, às vezes você quer, tipo, ah, cara, eu vou logo postar isso daqui que eu quero, mas às vezes vale a pena, você já ficou, sei lá, um mês na parada e você, não, eu quero postar agora, eu não vou ficar uma semana pra agitar, tipo, uma semana não vai fazer diferença, você pode estragar o seu trabalho, você pode ter uma puta repercussão se você ficar uma semaninha a mais mexendo em algum feedback que alguém de confiança deu, pra você, entendeu?